Música Música Ah, quase Ah velho, quase Essa foi como, por pouco Isso aqui Quase Não, quase Calma, não vou conseguir Opa Pera aí, quase Opa Uou E olha só Aqui, ó Deixa eu ver, hein Quase, hein Essa aqui vai ser um pouco mais complicada Mas vai dar, pera aí, ó Se liga Se liga, hein, galera Deixa logo aqui, ó Pera aí Essa foi, então Essa foi por pouco Vamos lá Caramba Quanto Não Uou Yes, consegui Bom, se vocês querem um vídeo Vamos pro vídeo Esse daqui é um só um vídeo Que eu quero Que eu tô testando Pra trazer pra vocês aí Bom, vamos pro vídeo Tchank Fala, galera Vitória Nerd Tchau, esse é o mais um vídeo E nesse vídeo, galera Mais um vlog E... Essa partinha aí Essa famosa dura mesmo Que eu tô Quero trazer aqui pra vocês Que é O famoso aí O Warren Boring Sei lá o que É De jogar sua garrafa Sua garrafa Assim Querem que eu trago um vídeo Então eu vou trazer Fica a idade Sei que isso foi um teste mesmo Mas De bom Esse vídeo, galera Vai ser pra mostrar pra vocês As duas imagens Eu acho que foi Tá Aqui As duas imagens aí Daqui Uma Primeira vai ser daquilo Que ela postou aí No seu Facebook Foi meio que um vídeo Foi meio que um vídeo Com foto Tá aí Eu gravei Vai estar aqui Do lado E... Como é que se diz É um... É muito louco, galera Por quê? Como vocês podem ver Tem uns aviões aí Aí eu já Me toquei Pode ser em algum canto aí Vai ser bem legal Aí É Vai ser bem legal Bem de boa Aí tem uma menina Lá no fundo mesmo Lá no fundo mesmo Que vocês podem ver Aí Vamos pegar a segunda imagem Que é da Cibo A segunda imagem da Cibo Ela mostra Deixa eu pegar aqui também Eu venho aqui, ó Deixa eu voltar aqui, ó A segunda imagem da Cibo Que é... Não A segunda imagem da Cibo Mostra Um lugar que é Muito famoso aí Que é Washington DC 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 Então Vai ser Na capital dos Estados Unidos Vai ser Ó Like a nova Isso é muito top mesmo Então Vai trazer A imagem da Trio Que tá aqui Então é isso É só mais um vídeo aí Porque Porque Tá muito legal Então Retratando Vai Aquela imagem Vai ter coisa Em mãos médicos Só que eu não sei Se pra nós vai ter E Ali é um museu De aviações É um museu lá Que tem Aviões Coisas aéreas Aviões Que Ah Aviões Resumindo Bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se inscreve Deixar o like E ó Se eu quiser ver mais Vou trazer o vídeo Do desafio Na garrafa Ah Essa foi Por favor Ah I know